Boa noite! Boa noite! Vamos lá, estamos aqui na Cotex, eu sou o senhor Fênix, eu tenho 50 reais na minha conta demo, o meu tempo é 5 segundos, é jogo rápido, certo? Então quero ver se eu dobro esses 50 reais aqui, né? Certo? Deixa eu ver aqui, pá! Vamos, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, entramos aqui com 50 reais, 50 reais, certo? 50 reais aqui em 5 segundos! Win! 93 reais e 50, né? Então já estamos quase praticamente com o dobro, agora tem que tomar cuidado novamente, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, certo? Deixa eu ver, 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 deixa eu ver... Aqui, mandamos, mandamos de volta, mandamos de volta, 50 reais em mais 5 segundos, 93 e 50, galera, Certo? 137 reais! Então, em 10 segundos, eu ganhei 87 reais! Você já ganhou em 10 segundos, 87 reais? 10 segundos! O que você acha? Um abraço! Um bom domingo! Ha, 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 ha!